Senador Ciro Nogueira, conta pra gente como foi que se desenrolou essa questão de Secretaria de Saúde, base do Governo do Estado, como é que ficou? Ficou em que pé? Uma situação, um estresse desnecessário. Houve a intenção do Governo do Estado de colocar, verticalizar a questão da saúde no Estado do Piauí, como é feito agora com a filiação do Civil Mendo, para que a gente pudesse ter Ministério, Secretaria, Prefeitura, sobre a mesma direção do Partido Progressista, mas em minuto nenhum o partido pediu esse cargo. Nós não temos colocado na nossa vida pública e partidária nenhum tipo de exigência de cargos para apoiarmos esse ou qualquer governo. Vocês podem consultar o prefeito Firmino Filho, nós queremos fazer parte de um projeto político de transformação do Estado, confiamos nesse projeto do governador, nós estamos com ele desde o início da campanha do PP, não está chegando agora no governo. Nós temos a vice-governadora, participamos da sua eleição quando ele estava lá isolado. Então o PP quer fazer parte, quer ser respeitado pelo seu tamanho, quer ter a participação. Nós temos hoje, com a filiação de hoje, perto de 50 prefeituras que estão precisando de investimento do governo do Estado. Isso é muito mais importante do que qualquer tipo de cargos para nós do Partido Progressista. Então, nós tivemos uma conversa, o governador nos fez uma visita no sábado, para a nossa residência, para a gente colocarmos em prato livre. Isso eu comuniquei a ele que o partido não aceitaria nem que viesse a ser ofertado nenhum tipo de cargo a mais do que nós temos. Queremos que os nossos cargos atuais sejam prestigiados, os nossos prefeitos sejam prestigiados, para que a gente possa realmente passar uma imagem para a população que nós não estamos em governo por conta de cargos. E isso é que é o mais importante para todos nós. Então, o PP se recusa agora a aceitar qualquer novo cargo dentro do governo, é isso? Foi um erro estratégico do governador, ou seja, a avaliação? Essa é uma avaliação que ele tem que fazer. O PP continua com o espaço cristão, apoiando o governador. Mas nós não aceitaremos, porque senão você vai passar uma imagem errada para a população. O PP nunca pediu cargos a mais. Então, nós queremos agora que os nossos prefeitos sejam prestigiados, os nossos deputados nas suas reivindicações, e que o partido seja reivindicado, porque ele é hoje o maior partido do Estado do Piauí. Passando com algumas fontes da gente dentro do Piauí.